E eu sou a Mika. Hoje a gente tá um pouquinho quase atrapalhada, porque a gente mudou o cenário, então a gente tá um pouquinho tentando adaptar, mas vai dar tudo certo no final. Hoje nós vamos fazer uma tag, a Mika vai te explicar, porque ela tá de cabelos novos. Olha, gente, vocês viram isso? Vocês viram o vlog aí no canal já, até sair esse vídeo já tem vlog no canal, dessa loucura. Arrasando nas unhas combinando com o cabelo, vocês viram? Desculpa aí. Pessoal, é o seguinte, a tag é qual é a música, a nossa produção maravilhosa vai falar uma palavra, e a gente vai ter que adivinhar exatamente a música que ela escolheu, e quem não adivinhar, vai levar uma maquiada na cara. Vocês já viram que vai se dar mal nessa, né? Vai se dar pra mim. Eu. Sempre me dou mal em todas, não sei o que acontece. Ai, que vícia mentirosa. Pode começar a produção. Pode começar, gente? Então eu vou começar com uma super fácil. Ela começa com manias. Cheia de mania, toda vengosa. Menina bonita. Uma sério pra mim. Agora o que que eu vou maquiar? Falei que eu ia me levar a pior nessa? Eu sei que sei. Eu vou fazer um olho de gatinho. Cuidado, eu tenho agonia de coisa nos meus olhos. Fecha os olhos. Nossa senhora, apareceu. E apareceu o quê? Vai ficar bem apareceu, não. Vai aparecer. Depois eu... Aí, pessoal, um olho de gatinho. Aí, ó. Viu? Ficou ruim, não? Nossa. Tá maquiando, hein? Caralho. Gente, vai. Cara, eu vou te contratar pra me maquiar lá na Natura. Uh, coitada. Tá fudida. Essa aqui, gente, foi pensada especialmente na Mendes pra ela acertar. Eu não vou acertar. Você quer ver? Vai. Não tem cara. Ela começa com onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Essa noite acertamos junto. É. Põe a AP aí, mano. Ô, povo. Ninguém vai maquiar ninguém. Vamos maquiar ela. Por quê? Porque... Não, mas... Não, eu faço as coisas pensando em você. Você quer me ferrar? Faz parte. Viu quem mandou a produção ser boazinha? Faz parte do show. Essa malévola aqui, ó. Tem nada de boazinha. Mentira, essa pessoa é mais boazinha. Senta lá. Ah, eu achei a música que é a sua. Só a minha. Fica na paz de Deus. Amém. Algo que vem mesmo. Reve é um médico, eu só pode. Eu não vou saber nunca. A próxima música começa com Algodão. Algodão. Vai olhar no YouTube? Não. Algodão. Algodão, gente. Pele de algodão. Hã? Essa música existe? Não. Algodão. Como? Vocês não lembram de nada, gente. Como é essa com algodão? Não, tem no meio da música. Luvem de algodão? Você tá perto. É da Xuxa. Não, não é da Xuxa. Algodão doce? A pessoa parece a Xuxa, mas não. Que é liquido? A pessoa é homem. Ah, então não parece a Xuxa. Xuxo? No sul, né? É música... Xuxo? Nossa, gente. Homem. Algodão? Dá uma outra palavra que tem nessa música. Fora algodão. Que não tá rolando aqui, produção. Ela acertou uma parte. Tem nuvem. Nuvem de algodão. Nuvem de algodão. Que as nuvens foram feitas de algodão. Ah, você só colocou o ritmo no que eu falei. Velho. Vai lá. Somos. Somos feito nuvem em algodão. Gente, Engenheiros do Havaí. O nome da música é Somos Quem Podemos Ser. Ninguém acertou. Eu vou maquiar as duas. Eu maquio você. Você maquia eu. É. Ai, dou não, gente. Ela vai tacar blush na minha cara. Isso vai ficar lindo. Fazer do outro lado pra ficar bonita, né? Ah, você tá deixando ela bonita por quê? Porque eu sou uma... Eu sou uma antiga. Na verdade, ela tá me deixando com... Olha aí. Parecendo um morango. Do Nordeste. Quem sabe não existe sucabada feste. Olha, essa ela não pôs. Ela não pôs morango, menina. Vamos lá. Você vai acertar a gente, cara? Próxima. Calma, deixa eu focar. Foca, foca. Essa daqui, gente, começa com Júlia. Ô, Ana Júlia! Ela acertou. Ela acertou. Essa ela tinha que acertar por motivos óbvios, viu? Nossa, se fosse eu aí, você ia estar linda. Posso maquiar a próxima? Não. Por quê? Porque você não. Ela quer judiar, Fábio. Eita, falei humano. Próxima. Eu tô muito boazinha com vocês. Continue. Vai. Peraí, deixa eu focar de novo que deu certo. A próxima começa com pressão. É um funk. Eu vou mandar a pressão. Não. Não. É atual. Então, calma aí. O Tch, vou agarrar muita pressão. É atual. É atual. Essa daí é bondes do tigrão. Atual. Funk atual que tem a pressão. Pensa em alguma do Kevin. Outra letra. Puts. Nossa, é do monjo do tigrão. Eu não consigo pensar. Eu também. Eu só consigo pensar no monjo do tigrão quando é pressão. Fala. Eu vou jogar. Eu vou jogar bem na sua cara. E onde tá a pressão da música? É, tem uma música. Se prepara que não se acertar. Se prepara. Se prepara. Não é bacana que ela se acertar, hein? A cara vai ficar aqui. Mas não me para. Tô cheia de maldade, mas não me encara. Você já tá querendo e eu também. Mas sou cheia de história e de põe. Viro covarde, tô convocada. Mas você tá demorando uma enganidade. Se você não vem, eu vou botar a pressão. Não vou te esperar. Tô cheia de opiça. Mentira, gente. Tem ninguém. Não? Uhum. Próxima. Então, quem acertou foi ela. Eu, 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 senhora. Eu. Sempre ela. A próxima. É super fácil também. Você vive nesse lugar. Se você não acertar... Você tá mexendo na câmera. A palavra-chave é despertador. Tocou o despertador. Cadê o meu amor? Pra pintar o primeiro beijo do dia. Na hora do café. Cadê minha mulher? Eu vou passar esse batom só embaixo. Porque se ela errar, gente, eu vou passar outro em cima. E depois eu que sou a malébola. Vai vendo. A próxima. É nocaute. Te dei nocaute. Não. É atual? É da Pabllo Vittar. Vai na Ferma que você tá indo. Nocaute do Pabllo Vittar? Tem na música. Pera. Tem o Pabllo Vittar na música? Cês tão amei o caminho. Uma das músicas mais famosas dela. Vai na Ferma. Da Pabllo. Não. Da Pabllo Vittar. Manda uma mensagem de paninha que ela sabe. Não vale colar, gente. Não. Aí faz assim, ó, pra dançar. Eu danço a porra dessa música na Zumba. Uhum. Nocaute. Nocaute. Nocaute o meu amor? Você. Seu amor. Eu falei primeiro. Você bateu tão forte com o seu amor. Nocaute o Vittar. Eu aceitei. Você errou. Eu que aceitei. Ela que acertei. Claro que não. Quando você falou nocaute o que falou nocaute o que eu fui eu. Você devia ter pensado. Não falado. Ai, tá vendo? Porque a gente das amiguinhas é só me ferro. Cês tão vendo, né? Cês tão vendo. Cês tão vendo aqui. Depois é que eu sou uma leva. Deixa eu ver. Dá vontade de... 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 Esse cor. A cor que eu tô passando assim. Uhum. Não passa direito, né? Não passei tudo nos dentes. Meu Deus. Que situação. Vai, Mi. Ok. A próxima, gente. A próxima, gente. Começa com... Caminho. Meu caminho é cada manhã. Não procuro saber onde estou. Passa. 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 Sobe. É tarde de dar no último. Você já acabou com a sombra? Acabei. Passa tudo na sua cara. Caramba. Gente, ela acabou. É sério. Ela acabou com a sombra. No meu olho. Mas você tá linda. Você tá uma gata. Não, pra ver a delicadeza da pessoa. Vai ser a garota propaganda. Passar blush nas duas bochechinhas. Nossa, eu tô diva. Carnaval já passou, galera. A próxima é pra você. Aí, ó. Vai, vai. Espero que você acerte. Não, peraí. Deixa eu focar, porque a planela tá muito focada. Virado. Já tô virado uns três dias. Aê! E ela acertou, gente. Já falei. Ela não sabe o resto da música. Mas eu vou te perdoar. A gente perdoa, porque ela tá perdendo. Eu tenho duas bônus. A primeira vai pra panel. Eu espero que ela acerte essa música. De chiquinha. Ela vai fazer eu de chiquinha. Depois nós temos que tirar uma foto bem bonita. Vai. Diga. A bônus pra Mika, gente. Começa com Wicked. Ah. É a música preferida dela. Wicked Game. Próximo bônus. Guaraná. Olha, olha, olha. Falei Guaraná. Vamos tomar um Guaraná. Eu tomo o que eu quero. Vamos tomar um Guaraná ali na esquina. Fala pra lá que eu tomo o que eu quiser. Guaraná. Mas na minha letra você vai tomar Guaraná. Ah, é. A daquela... Bônus e Guaraná, muito dança pra você. É o seu aniversário. Acertou? Felicidades. Calma no coração. Mas ela levou uma lavada, gente. E esse foi o Qual é a Música de Hoje, gente. Uhul. A produção já levou o nó aqui. Galera, adorei esse quadro. Por que será? Até essa bichinha pegar no tanco. Gente, trabalhei hoje o dia inteiro. Tô mortinha. Vocês são... Eu peguei muito leve com vocês. Na próxima não vai ter isso não, tá? É verdade, é verdade. Mais uma vez, não deixem de se inscrever no nosso canal. Dá um joinha, né? Por favor, compartilhe com seus amigos. Falem aí o que vocês acharam, o que vocês acertaram. Dão ideias, te tags pra gente. Tá bom? Beijinho da Mica. Até a próxima. Beijinho da mãe. E a gente vai tirar uma fotinho e mostrar aí pra vocês. E aí E aí Obrigado.